Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. O Ministério da Fazenda considerou positivo o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para que estados façam acordos sobre dívidas com a União. Ao vivo, João Pedro Neto tem os detalhes. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Bom, o STF suspendeu por 60 dias o julgamento sobre a mudança no cálculo das dívidas dos estados com a União. Também foram prorrogadas pelo mesmo prazo as liminares já concedidas sobre o tema. Segundo o entendimento dos ministros do STF, é necessário um prazo para que os estados e a União renegociem os termos dessas dívidas ou aprovem um projeto de lei a fim de se chegar a um acordo. O Ministério da Fazenda divulgou uma nota em que considera positiva a sinalização do Supremo de que a tese dos juros compostos deve prevalecer nos contratos de operação de crédito entre a União e os estados. Desde dezembro de 2015, o Ministério da Fazenda abriu diálogo com os governadores dos estados e vem buscando uma proposta equilibrada. Essa proposta, inclusive, foi entregue e enviada ao Congresso Nacional. O Ministério também informou que vai avaliar o impacto financeiro imediato da manutenção das liminares em função da suspensão desse julgamento por 60 dias. Daniele? E a agenda da presidenta Dilma Rousseff, João Pedro? Olha, Daniele, acabou agora há pouco a reunião da presidenta Dilma com o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aqui no Palácio do Planalto. Depois desse encontro, o Prêmio Nobel, que também é ativista de direitos humanos, ele conversou rapidamente com a imprensa e ele falou que o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff representa um golpe branco nos mesmos moldes do que aconteceu com outros países da América Latina, como, por exemplo, ele citou aí, Honduras e Paraguai, Daniele. Ele afirmou, reafirmou aí, que não se deve interromper esse processo democrático e constitucional no Brasil e que isso traria consequências não só aqui para o nosso país, Daniele, mas também para toda a América Latina. Voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. A presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista à TV norte-americana CNN. Ela afirmou que ninguém pode sofrer impeachment por impopularidade e que vai lutar defendendo o princípio democrático. Veja um trecho da entrevista. Ninguém pode levar um processo de impeachment por impopularidade, porque a impopularidade é cíclica. Se fosse assim, todos os presidentes ou primeiros ministros da Europa que tiveram taxas de desemprego de 20% teriam de sofrer processos de impeachment, porque também tiveram profundas quedas na popularidade. Eu lutarei para sobreviver não só pelo meu mandato, mas pelo fato de que o que eu estou defendendo é o princípio democrático que rege a vida política brasileira. O processo, quem é que fez o impeachment contra mim? Todos que fizeram impeachment contra mim, os líderes, não estou falando na base que fez, estou falando das lideranças. Tem processos de corrupção, tem denúncias de corrupção, principalmente o presidente da Câmara. A entrevista completa será exibida às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília, na rede CNN de televisão. Mudanças no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As novas regras foram anunciadas pelo Ministério da Educação. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a divulgação e tem os detalhes. As mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, valem para a seleção dos estudantes que vão receber o financiamento no segundo semestre deste ano. As inscrições, que no ano passado foram em agosto, vão ser antecipadas para junho. Entre as vagas oferecidas pelas instituições de ensino que fazem parte do FIES, 60% e não mais 70% devem ser de cursos das áreas consideradas prioritárias pelo governo. E dentro dessas áreas prioritárias, metade das vagas deve ser para cursos na área de saúde, 40% para as engenharias e 10% para a formação de professores. Quando um aluno não puder preencher uma vaga, o próximo na lista de espera vai ser chamado automaticamente. E vagas sem procura podem ser remanejadas. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explicou as mudanças. Nós não vamos abrir mão dos cursos prioritários, que é a medicina, as engenharias e as licenciaturas, formação de professor. Isso é a prioridade do país e a prioridade do MEC. Agora, como a prioridade estava muito rígida, nós estamos dando uma flexibilização para que todos os demais cursos ele possa aumentar o número de bolsas. E entre os cursos prioritários, também nós estamos dando mais bolsas para os cursos que têm mais demanda. Para concorrer a um financiamento pelo FIES, o estudante precisa ter feito uma prova do Enem a partir de 2010, com média superior a 450 e não pode ter tirado zero na redação. Durante o período de inscrições, que passa de cinco dias corridos para cinco dias úteis, o aluno pode mudar a opção de curso quantas vezes quiser. O ministro Aloysio Mercadante assegurou que os recursos para o FIES estão garantidos. O Ministério da Educação anunciou também mudanças na forma de avaliação dos cursos superiores. De Brasília, Ricardo Carandina. A vacina contra a gripe H1N1 vai ser aplicada em 65 mil postos de todo o país. A campanha nacional de vacinação contra o influenza começa no próximo sábado. É a 18ª edição da campanha. Neste ano, 21 estados e o Distrito Federal anteciparam as doses por conta da maior incidência de mortes ligadas ao vírus H1N1, uma variação mais forte da gripe. A antecipação começou assim que o Ministério da Saúde passou a disponibilizar as vacinas neste mês, quando foram distribuídas 30 milhões e 600 mil doses. Segundo o Ministério da Saúde, nos quatro primeiros meses deste ano, até 16 de abril, já ocorreram 230 mortes ligadas ao vírus H1N1 em todo o país. Um aumento de mais de 600% em relação ao número de mortes durante todo o ano passado. É por isso que prevenção é a palavra-chave da campanha, que tem como público prioritário pessoas com mais de 60 anos, gestantes ou mulheres que deram a luz há 45 dias e crianças entre seis meses e menores de cinco anos. Quem tem doenças crônicas, como cardíacos, ou com imunidade reduzida no caso de portadores do HIV, por exemplo, também tem prioridade. A meta é vacinar 80% do público-alvo, estimado em quase 50 milhões de pessoas. Limpar com álcool as superfícies, onde muitas pessoas colocam as mãos e fazem o manuseio, não tocar olhos, nariz e boca, ingerir grande quantidade de líquidos, principalmente também tomar muitos frutos cítricos, ao tossir ou espirrar, usar um lenço de papel ou a manga da camisa. E também a lavagem frequente das mãos. Elas são medidas indispensáveis e as melhores maneiras de se prevenir a doença. E os 34 distritos indígenas do país começaram a receber, a partir deste sábado, dia 30, começam, perdão, a receber a partir de sábado, dia 30, uma força-tarefa para imunizar cerca de 120 mil índios que moram em aldeias. Foram disponibilizadas cerca de 200 mil doses de diferentes vacinas. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação dos indígenas, incluindo os que vivem em populações isoladas. A cerimônia de abertura do mês de vacinação será em Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.